Irrigação inteligente de hortas, canudos comestíveis, desenvolvimento de aplicativos, cartões de visita que podem ser plantados e virar árvores frutíferas. Essas e muitas outras ideias inovadoras fizeram parte do 8º Fórum Internacional Eco Inovar, da 2ª Expo Eco Inovar e da 3ª Mostra Científica Eco Inovar. Entre os dias 15 e 17 de outubro, aconteceu o 8º Fórum Internacional Eco Inovar. O evento é uma realização do Departamento de Ciências Administrativas do Centro de Ciências Sociais e Humanas. O objetivo do Eco Inovar é promover o intercâmbio, a divulgação e o estímulo à produção de propostas e soluções ligadas à sustentabilidade. Muita gente vem para o evento para conhecer essas iniciativas, para trocar experiências e também propor soluções que possam unir as alternativas sustentáveis com a inovação. Mas também buscamos discutir inovação e sustentabilidade do ponto de vista empresarial, social, educacional, propondo mesas variadas, discutindo temas de relevância não só para as empresas, mas também para a sociedade de modo geral. E com isso a gente consegue hoje abranger todos os níveis de ensino, que é o grande ideal da educação, que a gente possa fazer uma interlocução ou um diálogo da pós-graduação e a graduação, o ensino técnico, que são focos da universidade, com alunos de ensino fundamental, médio e técnico. Um grande orgulho para nós que por meio do Fórum Internacional Eco Inovar e da ESPO Eco Inovar, nós façamos com que a Universidade Federal de Santa Maria, pela segunda vez, participe da Semana Nacional de Ciências e Tecnologia. Junto com o Fórum ocorreu a Mostra Científica Eco Inovar, que reuniu estudantes do ensino fundamental, médio e técnico de escolas públicas e privadas de Santa Maria. Que eles vão poder estar trazendo aquilo que eles desenvolvem em sala de aula para o ambiente da nossa universidade, proporcionando essa interação com os nossos alunos de graduação e pós-graduação. A Mostra, ela surgiu dessa necessidade e ela tem crescido ao longo desses três anos e essa questão da esperança demonstra que esses jovens, essas crianças estão se preocupando com um futuro melhor, mais sustentável e vão fazer a diferença para que nós tenhamos um mundo melhor em prol do desenvolvimento sustentável. A importância para nós, para nós professores e os alunos, é de grande relevância. Pois em 2017, quando eu participei a primeira vez com uma escola, o nosso aluno que tirou terceiro lugar ganhou uma bolsa da CNPq, ao qual ele está fazendo e desenvolvendo projetos na escola com essa bolsa que ele tem. Então, para eles é uma inovação, é cultura, é trazer a responsabilidade sobre o meio ambiente, que eles têm que ter essa consciência e também é se tornar multiplicadores no processo. Sem contar também que eles são protagonistas do próprio saber. Aonde eles desenvolveram os projetos, aonde eles buscaram o conhecimento técnico-científico necessário para as escolas de ensino fundamental e assim, então, eles conseguem desenvolver habilidades e competências. Dentro da programação também ocorreu a Expo Eco Inovar, soluções inovadoras para um futuro sustentável voltada para estudantes de nível superior. A aluna Gabriela participou da segunda Expo Eco Inovar com um projeto de cartão de visita sustentável. A ideia principal seria um cartão de visita ou até um bloco de notas, coisas de escritório, papelaria de escritório, dentro dele conteria uma semente, que assim daria um outro rumo ao descarte, por exemplo. Um cartão de visita. A gente muitas vezes só guarda, anota o telefone ali e coloca fora. Dessa forma, a gente poderia plantar e ter árvores frutíferas e também plantas. Para quem não tem, não pode plantar, mora em apartamento. E assim, também caso, ah, o pessoal joga na rua, teria maior chance de ser replantada, de achar uma área mais, e ter um futuro mais ecológico no nosso planeta. E participar da Expo é algo muito, uma oportunidade única, sim, que a gente está tendo dentro da universidade, não precisa sair para fora da cidade, do estado. E tem aqui a chance de começar aos pouquinhos a mudar o planeta, começando por ir na universidade mesmo. Outro exemplo bem inovador partiu das alunas do primeiro ano de ensino médio do Colégio Santana. Elas desenvolveram um canudo comestível. As alunas tiveram a ideia de criar um canudo que não agredisse o meio ambiente. É um projeto inovador e criativo. Por quê? Porque, além de elas pensarem na possibilidade de ter o canudo para substituir o canudo plástico, elas também pensaram e foram sensíveis que o canudo pudesse ser comestível e que esse canudo pudesse atender pessoas como os intolerantes à lactose, os celíacos, os diabéticos e os veganos. Então, elas ainda tiveram essa preocupação. As meninas organizaram uma pesquisa prévia para ver qual era a viabilidade da produção e qual era a originalidade. Já foram feitos vários testes sobre a durabilidade do canudo. Então, hoje ele pode ser usado para consumo de líquidos frios e quentes. Ele tem uma durabilidade de horas e ele tem sabor. O oitavo fórum contou com a presença de projetos desenvolvidos em outras cidades e estados. Os professores do Instituto Federal do Paraná trouxeram para Santa Maria 13 projetos. Dois anos atrás, quando eu vim, já teve a primeira mostra. Então, eu soube que isso estava acontecendo, esse movimento, para que alunos de ensino médio, técnico e fundamental também pudessem participar. E agora eu pude, então, trazer meus alunos também para esse evento, que eu acho de uma magnitude realmente muito grande. Um dos projetos que está sendo apresentado aqui é a automação de ventilação de aviários de baixo custo. Então, os alunos desenvolveram através da robótica uma solução para um pequeno proprietário. Esse tipo de automação já existe, mas custa 18 mil reais. A automação que eles criaram vai ter um custo médio de mil reais. E eventos como esse é importante para os nossos alunos para, de uma certa forma, autenticar a importância dos projetos que eles têm desenvolvido e também trocar experiência com outras instituições que realmente fazem parte desse grande evento.